Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar suas contas de e-mail da Wallhost no Outlook 2013. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra realizar a configuração do nosso e-mail no Outlook é muito simples. A primeira coisa que precisamos fazer é vir aqui em cima no menu superior na esquerda e clicar no botão escrito arquivo. Em seguida ele vai nos direcionar pra opção de informações sobre contas e nós vamos clicar no botão escrito adicionar conta. Em seguida ele vai abrir uma outra aba que vai ser a configuração da conta e por padrão ele vem selecionado como conta de e-mail, porém a gente vai alterar e selecionar a opção escrito configuração manual ou tipos de servidores adicionais. Então vamos selecionar essa opção, após fazer isso vamos clicar no botão avançar. Em seguida ele pede pra gente escolher o serviço e nós vamos vir aqui no último serviço escrito POP ou IMAP e clicar nele pra selecionar. Após isso vamos clicar novamente em avançar. Já na página seguinte aqui então nós vamos ter que fazer as configurações da nossa conta de e-mail e do servidor da Wallhost. Então a primeira coisa que ele pede aqui em cima é informações do usuário. Então aqui nós vamos ter que colocar o nome e o endereço de e-mail. No nome você pode colocar qualquer coisa, você pode colocar seu nome, o nome da empresa, o nome do e-mail, você pode colocar o que desejar, fica à sua disposição. No endereço do e-mail, então aqui você vai colocar a conta de e-mail que você deseja configurar no Outlook 2013. Então no meu caso aqui é conta.com.br e do seu lado você coloca a sua conta. Embaixo no campo de informações do servidor, o tipo da conta por padrão vem como POP3, porém a gente vai clicar e alterar para o valor de IMAP. Em seguida no campo abaixo de servidor de entrada, nós vamos colocar esse exato dado. E do seu lado você vai colocar exatamente igual isso, imap.uhserver.com. Após fazer isso aqui embaixo no servidor de saída de e-mail, você vai colocar esse seguinte dado. smtps.uhserver.com. Lembrando, o valor que você vai colocar é smtps.uhserver.com. Após preencher esses dois dados, nós vamos aqui embaixo no campo de informações do logon. E o nome do usuário é exatamente igual ao seu endereço de e-mail. Então o nome do usuário basta colocar o seu endereço de e-mail. Embaixo a senha, você vai estar colocando a senha do seu e-mail. Então basta digitar a senha da sua conta de e-mail. E após fazer isso, configurar todas as informações, basta a gente clicar na opção mais configurações. Em seguida ele vai abrir uma nova aba. Ele vai vir na opção de geral. E nós vamos clicar aqui no direito, na opção de servidor de saída. E nessa parte nós vamos vir aqui em meu servidor de saída, requer autenticação. Vamos selecionar para habilitar. E vamos vir na opção usar mesmo a config do servidor de entrada de e-mails. Então vamos deixar essa opção selecionada. E agora na direita, no campo avançado, nós vamos clicar. E ele vai pedir o número das portas do servidor. Então o servidor de entrada e map, nós vamos vir aqui e alterar o valor para 993. Então você vai colocar a porta 993. E aqui no tipo de criptografia, por padrão vem nenhum, nós vamos alterar para o campo de SSL. Agora no servidor de saída, eu vou alterar primeiro a criptografia. Então eu vou clicar em nenhum e alterar para o valor de TLS. E no servidor de saída, nós vamos colocar o número de 587. Então 587 vai ser a porta que nós vamos usar de saída SMTP. E após fazer isso, basta você clicar no botão OK. Prontinho, agora em seguida, basta a gente vir aqui embaixo e clicar no botão Avançar. Agora ele vai fazer um teste de conexão com o nosso servidor de entrada. E também vai fazer um teste de e-mail após os dois concluídos. Isso quer dizer que está tudo funcionando corretamente. E basta você clicar no botão Fechar. Após fazer isso, agora ele informa que foi tudo configurado com sucesso. E a sua conta já foi adicionada na Outlook. Então agora basta você aguardar alguns minutos. Que você vai começar a receber a importação de todos os e-mails que tem na sua conta de e-mail no Webmail. Então basta aguardar que vai tudo importar para o seu computador. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.